Eita novinha Eita novinha Eita novinha Penca só morena, bota ela pra dançar Penca só pegar, não todo mundo vai ver Penca só pegar não todo mundo vai ver bout aqui pelas caminhadinhas lá Balançando dinheiro, balançando dinheiro, no aplicar, 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 aplicar. Balançando dinheiro, balançando dinheiro, no aplicar, aplicar, aplicar. Chama no que vem. Ai, tô de roça, de gravação. Ó não. Saque a forra dele e o papai. Chama. Olha pra cara diferente desse vai. Pega sua morena, bota ela pra dançar Pega sua morena, bota ela pra dançar Pega sua morena, bota ela pra dançar Pega sua morena, todo mundo vai 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 dançar Quero ver você quitar Quitar, 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 quitar Valançamos de ano, quitar, quitar, quitar Mas que foi? Vai no quitar, quitar, quitar Chama no piseiro, bebê! Isso é porra delírio! Isso é porra delírio! Porra delírio do Maranhão, bora do Brasil! Vem o Brasil, bora do Maranhão! Vem, bebê! Haha! Fique bem, seu fóreo e escão! Vem, vem com Cagão, pra tocar no paredão! Desce no avião, vai! Desce no avião, vem! Cagão forroceiro, no lambatão! O movimento é esse! A nova sensação! As novinha tudo doida na frente do paredão! Desce e joga o rabetão! Sobe e joga o rabetão! Joga, joga! Joga! É pra tocar no paredão! O movimento é isso, a nova sensação As novinha tudo doida na frente do paredão O movimento é isso, a nova sensação As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e joga o rabetão, sobe e joga o rabetão As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e joga o rabetão, sobe e joga o rabetão As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e desce o rabetão, sobe e sobe o rabetão As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e joga o rabetão, sobe e joga o rabetão As novinha tudo doida na frente do paredão Chama, ai, ai, vem com Cacau É pra tocar no paredão Vem, vem com Cacau, pra tocar no paredão Busca minha, se solta novinha Cacau Forrozeiro, no Lambadão No baile do Lambadão, a galera enlouquecendo Quando solta meu beat, quero ver geral fazendo Na frente do paredão, as novinha no movimento Quando solta meu beat, eu quero ver o bumbum descendo Bumbum, bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum, bumbum descendo Vai fazendo aquecimento Bumbum, bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum, bumbum descendo Vai fazendo aquecimento Esse é o novo hit, a dança do verão Quando solta meu beat, tu balança o rabetão Esse é o novo hit, a dança do verão Quando solta meu beat, tu balança o rabetão Balança o rabetão No baile do Lambadão Balança o rabetão No baile do Lambadão No baile do Lambadão A galera enlouquecendo Quando solta meu beat, quero ver geral fazendo Na frente do paredão, as novinha no movimento Quando solta meu beat, quero ver o bumbum descendo Bumbum, bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum descendo Vai fazendo aquecimento Bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum descendo Bumbum, bumbum descendo Vai fazendo aquecimento Esse é o novo hit, a dança do verão Quando solta meu beat, tu balança o rabetão Esse é o novo hit, a dança do verão Quando solta meu beat, tu balança o rabetão Balança o rabetão Balança o rabetão Balança o rabetão No baile do Lambadão Balança o rabetão Balança o rabetão Balança o rabetão No baile do Lambadão Vai, vai Sucesso do Cacau RMgravações.com Vem!